Fala galera do Voz e Violão, seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Rodrigo Luiz e nesse vídeo eu vou revelar pra você quanto ganha um cantor de bazinho, um profissional do Voz e Violão que toca em bares, restaurantes, quanto é que ganha? Quanto será que a gente tá fazendo aí, né, em dinheiro, nos bares, nos restaurantes aí, na noite? Fica até o final desse vídeo que eu vou te revelar tudo sobre cachê, sobre dinheiro, sobre contratos do profissional do Voz e Violão. Quanto ganha um músico de bazinho, um profissional do Voz e Violão na noite? Vê só, geralmente, varia muito de lugares pra lugares, mas geralmente, nas grandes capitais, nos grandes centros, né, nas grandes cidades, costumam, bares, tá, costumam pagar pouco pra caramba, pagam pouco pra caramba. Tem lugares que pagam, vamos botar aí 200 reais pra voz e violão, né, 200 reais, eu acho muito pouco. Aqui onde eu moro, eu moro na região, na região da Mata Norte de Pernambuco, que fica a 60 quilômetros de Recife. Aqui na Mata Norte, onde eu moro, a gente conseguiu, né, a gente, quando eu falo, eu e vários outros profissionais, há mais de 10 anos, conseguimos trazer uma valorização, vamos dizer assim, pra os profissionais do Voz e Violão, e a gente conseguiu aumentar um pouco o valor dos cachês dos profissionais do Voz e Violão na noite aqui, né. Aqui na minha região, a galera tá pagando aí 500 reais Voz e Violão com bateria, ou Voz e Violão e Carrom, é a média de preço, né, também não pagam mais do que isso pra Voz e Violão, né, pra show de Voz e Violão na noite, não pagam mais de 500 reais. Aqui na minha região, nenhum barzinho, nenhum restaurante, pagam mais de 500 reais pra Voz e Violão e bateria, né. Então assim, onde é que a gente vai ganhar um pouco mais, né, onde é que a gente vai tirar um pouco mais de dinheiro, né, a gente vai ter que criar um brand, que é brand, é um reconhecimento de marca, a gente tocar em vários lugares, tocar em vários barzinhos. Rodrigo, é importante tocar por esse valor no início, é, com certeza, todo o dinheiro é válido, né, mas a questão não é nem o dinheiro, é o seu nome correr na praça, né, o seu nome tá na praça, né, a turma falar o seu nome, a turma recomendar a você, né. É muito bom, é importante também tocar em bares e em restaurante, eu acho muito importante e foi muito importante pra mim. Hoje eu consigo fazer, é, Voz e Violão, realizar um show de Voz e Violão particular por 500 reais, só Voz e Violão, né. Eu agreguei o meu, é, valor ao meu nome e hoje aqui na minha região eu consigo cobrar em 500 reais no show de Voz e Violão, né, só Voz e Violão. Então, é, questão de, de brand, né, questão de, de você fazer com que o seu nome, é, seja muito falado, seja muito recomendado e você fazer todo o trabalho de chegar no evento, de cantar bem, de fazer uma festa bacana ali, né, pra você ser recomendado e agregar valor ao seu nome. E se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ajuda esse canal a crescer, dá um like aí, porque se você dá um like, vai recomendar pra mais pessoas, comenta aqui, Rodrigo, na minha região, é assim, 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 comenta aqui, deixa teu comentário, tá, e compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você e pra outras pessoas, tá, então, é muito interessante que você ajude esse canal a crescer. Pronto, e a última coisa que eu posso te falar aqui, onde é que a gente vai ganhar dinheiro mesmo, realmente, né, é, nos eventos privados, né, quando você faz todo o trabalho de, de deixar seu nome na praça, de ser recomendado, aí você consegue, hoje eu consigo aqui cobrar voz e violão com bateria de 700 a 800 reais, né, 700 a 800 reais, voz e violão com bateria. Quando é trio, né, que eu levo mais um baixista, levo mais um sanfoneiro, levo mais um tecladista, eu consigo cobrar mil reais, tá, então fica nessa média de preço aí. Eu sei que em muitos lugares do Brasil, a turma paga uns 200 reais, 150 reais, 300 reais, mas aqui na minha região, na Mata Norte, Pernambucana, aqui, a 60km do Recife, na minha região aqui, eu consigo cobrar aí 300, 350 reais bares, voz e violão, 500 reais com bateria, tá, e particular de 700 a 800 reais, quando é trio, mil reais, tá, então é esse, os valores de Caxias, né, para os profissionais do voz e violão, né, para passar disso aí, mais de mil reais, tem que ser com banda e tal, eu acho muito difícil passar, passa, claro, né, com a ajuda da internet também, você consegue aí alavancar e fechar muitos shows, mas a média de valores aí é esses valores aí, tá, então se esse conteúdo fez sentido para você, comenta, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha, tá, até o próximo vídeo.